Olá, bom dia. O Brasil vai voltar a produzir insulina. A fabricação do hormônio usado no tratamento do diabetes será feita em um laboratório que será construído em Minas Gerais. A presidenta, Dilma Rousseff, vai participar hoje do anúncio em Belo Horizonte. A repórter Daniela Almeida tem as informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. A previsão é que em 2015 o Brasil retome essa produção de insulina humana recombinante e até 2017 a insulina chegue ao mercado brasileiro. O acordo do governo federal é com o laboratório ucraniano e a transferência de tecnologia vai permitir a retomada da produção. Com isso, o Ministério da Saúde pretende reduzir a vulnerabilidade do Brasil em relação ao mercado de medicamentos internacional, reduzir o risco de desabastecimento e também incentivar a produção nacional de ciência e tecnologia e ainda fortalecer a indústria nacional. Atualmente, há 10 milhões de brasileiros com diabetes e também cerca de 1 milhão e 100 mil brasileiros dependem da insulina fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.